Abre minha Bíblia em João XX E me deparei com Maria Madalena Chorando junto ao túmulo do rei Ela levanta sua cabeça Enxugando suas lágrimas Seus olhos ela abriu E onde estava o corpo do Mestre? Dois anjos Maria viu E eles me perguntaram Maria, por que chove? Então Maria lhe respondeu Aqui estava o corpo do Mestre Jesus Só que o corpo dele desapareceu Desapareceu Então Maria, anda pra trás Creio eu já disposta A ir embora É quando Yeshua aparece E lhe pergunta Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor Não me procure entre os mortos Porque vivo eu estou Ele está vivo Imagine comigo Jesus chegando pra Maria e dizendo assim Vai lá E avisa os seus irmãos Pra começarem a sorrir Diz a eles que não acabou Mas que a morte Eu venci Ele está vivo Está aqui Então Maria Sem perder tempo foi Em direção aos discípulos Ela correu E disse a eles assim Senta todo mundo aqui Porque eu vou contar Tudo o que aconteceu É que a terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Ele está vivo A morte Óteimo Para matar Ele está Ressuscitou Ele está Ele me bênção Pra sempre É Pra sempre Sangado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele vive Ele ressuscitou Pra sempre Pra sempre Ele salva Ele está vivo Ele está vivo Pra sempre Ele vive Ele ressuscitou Jesus está vivo A morte deu um farol A cruz deu um farol A dor deu um farol Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Levante a mão Você que está vendo esse vídeo Você que está aqui nessa noite Porque Ele vive Oh, aleluia Nosso tempo há Vamos lá Vamos lá Mais merda, vamos Jorri Em mim, teremor não há Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está nas mãos de quem? Está nas mãos do meu Jesus Eu vivo, está porque Ele vive Eu quero ouvir você, vai Porque Ele Eu posso crer Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu posso crer Eu posso crer Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Ele está vivo Eu posso crer